Boa noite, paz seja com todos, com alegria que estamos aqui fazendo novamente esse culto e esse vídeo para compartilharmos a Palavra de Deus. Eu não sei como você está com o seu coração aí, mas eu espero que até o fim desse texto que nós vamos ler e dessa mensagem que vamos compartilhar, você possa estar mais tranquilo, porque eu acredito que quando nós estamos na presença de Deus, a Palavra de Deus vai nos confortando ao mesmo tempo que ela vai nos expondo, mas o Espírito Santo vai trazendo tranquilidade à nossa alma e ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre uma nova vida ou a nova vida em Romanos, mas antes eu gostaria de pensar com você antes de nós lermos o texto, como está a sua vida? Você tem vivido uma nova vida? Como é essa nova vida? Eu sei que várias perguntas permeiam a nossa mente. Como viver uma nova vida? Ou como expressar uma vida nova? Vamos mudar aqui a direção da Palavra, mas acaba sendo a mesma. E por que nós queremos viver? Diferente, nós temos um dia diferente, os dias são diferentes, as emoções são diferentes, os anos vão se passando e são diferentes, mas às vezes nós estamos presos na mesma vida. Por mais que tudo ao nosso redor venha a ser transformado, as rugas venham a começar a vir ao nosso rosto, o tempo vai passando, mas a nossa vida às vezes continua com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Eu quero compartilhar esse texto com você e pensar sobre duas formas. A primeira é sobre como nós entendemos o sacrifício, que é o culto racional, e depois a transformação. Primeiro nós apresentamos um sacrifício para que a transformação venha a acontecer. E talvez você já entrou em dúvida, pastor, mas é preciso hoje ainda sacrifício, sendo que Jesus morreu na cruz do Calvário? Nós vamos ler esse texto e você vai entender um pouquinho melhor. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu quero ir parando, nós vamos ler só dois versículos de Romanos, depois nós vamos para Gênesis para entender um pouquinho melhor sobre o que nós vamos tratar aqui. Romanos 12, capítulo 1, vai dizer assim, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Eu gostaria que você anotasse nesse primeiro texto que nós ainda não terminamos, mas já, se você puder grifar na sua Bíblia, se você puder prestar bem atenção na palavra peço, seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar, ou para que possam experimentar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler de novo, agora o verso 2, e eu quero que você se atente a duas palavras, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme. Existe um padrão do mundo, e existe uma transformação de Deus em nós. Nesse verso 2, eu gostaria que você olhasse nesses dois pontos, e depois nós vamos compartilhar outros. A começar pelo primeiro, a palavra que quer dizer aqui peço, vem do grego paracleo, que significa estar ao lado. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, significa que não é preciso mais a morte de animais, e não é preciso mais sacrifícios diversos que foram colocados aqui, mas agora é um sacrifício vivo que é a nossa mente, o nosso coração, racionalizando tudo que Deus tem para nós, ou através de nós. Oferecer o corpo em sacrifício vivo, significa dar a vida por inteiro, quando diz assim, ofereço, em outras traduções na NVI, se não me engano, diz assim, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, olha, o Senhor quer a sua vida por inteiro. E como eu falei que ia fazer um paralelo até um texto que está em Gênesis, sacrifício vivo significa entregar, é uma entrega total, ou entregar tudo que eu tenho. se eu não entregar tudo que eu tenho em um culto racional, significa que eu estou limitando. A gente usa algumas frases, às vezes, que fazem parte do cotidiano da nossa vida, ou nós levamos para a vida toda. E uma das coisas que eu guardo no meu coração é que Deus não divida a sua glória com ninguém. Então eu preciso dar o meu inteiro para Ele, porque Ele já deu o seu inteiro para mim. E não é uma barganha, não é uma troca, mas existe um compartilhar de uma vida. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, ofereça o teu corpo em sacrifício vivo, ele está dizendo assim, Jesus já morreu por nós e ofereceu todo o sacrifício necessário para que vocês estejam vivos. Agora, como também diz um dos pensadores, Irineu de Leão, diz que a glória de Deus é o homem totalmente vivo. Então, totalmente vivo significa a sua alma, o seu corpo e a sua mente, agora totalmente voltada para o Criador, para Deus. E eu quero ler com você, lá em Gênesis, para a gente entender um pouquinho melhor, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Eu sei que talvez você já conheça a história, se não conheça, venha a discorrer esse texto inteiro. Nós vamos ler só alguns versículos, mas ela começa no versículo 1, e vai até o 19, essa é a história, e fala que Deus põe Abraão à prova. E, se você lembra, é a história onde Deus pede para Abraão o seu único filho, chamado Isaac. Abraão já está avançado de idade, a sua esposa também, mas Deus concede a eles um filho, mas esse menino já é um moço, como dizem as Escrituras, e chega um momento da vida que Deus fala assim, olha, eu preciso de um sacrifício, e você precisa entregar o seu filho para mim. Na verdade, você vai entender junto comigo, que Isaac em cima do altar é o de menos. e espera aí que eu quero criar também uma expectativa no seu coração. Vamos ler o texto? O versículo 4 vai dizer assim, No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. E depois de termos adorado, essa palavra termos adorado, significa nós estamos indo cultuar a Deus. E existe um sacrifício a ser colocado, mas primeiro, adoração significa colocar tudo que eu tenho diante de Deus, para que eu recebo a minha oferta. Então, Abraão já sabe de como agradar a Deus e apresentar um sacrifício, mesmo que seja um sacrifício vivo, como nós vamos ler aqui o texto, que Deus pede o seu filho, mas no entender da história toda, Deus está querendo o coração de Abraão, para entender o coração de Abraão. Eu gostaria de ler agora o verso 9, diz assim, Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar. Então, primeiro passo, para nós termos um culto racional diante de Deus, nós precisamos adorá-lo, segundo, preparar um altar, para que então o sacrifício seja colocado. Vou continuar o texto. E deitou o menino ali no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, Eis-me aqui. Então, ele disse, Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Porque não negou, ou não me negou, o seu filho, o seu único filho. Aqui é uma prova de amor. Deus está colocando em xeque o amor de Abraão, se está mais para o seu filho, ou se continua a fidelidade para com ele. Sacrifício vivo, que nós entendemos aqui, é que Deus está colocando o nosso coração à prova. Se os nossos sacrifícios são verdadeiros, o nosso coração está por inteiro para ele. E não existe uma duplicidade, não existe eu querer dar a Deus a honra, mas também querer receber a honra. Isso não é um sacrifício racional. Isso significa que, por mais que o meu entendimento precisa ser racional, entender tudo o que está passando na minha mente, no meu coração, eu preciso transbordar a minha racionalidade naquilo que é sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Entender que a adoração eleva a Deus sobre tudo na minha vida, e o sacrifício agora sou eu apresentando o meu corpo, dizendo, olha, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, como uma adoração, mas ao mesmo tempo, entendendo que o meu coração precisa estar totalmente nele. Eu, olhando esse texto, um pouquinho mais para baixo, o verso 14 vai dizer assim, e Abraão deu aquele lugar, o nome, o Senhor proverá. E eu paro aqui um pouquinho, se você já puder voltar lá em Romanos, a palavra o Senhor proverá, significa que Abraão teve uma provisão de Deus depois de apresentar um culto. Eu acredito, e espero que você também acredite nisso, olhando as Escrituras e pela fé que é colocada em nosso coração, todas as vezes que nós cultuamos a Deus, nós fazemos isso não para receber algo, mas Deus é tão generoso que nos dá além daquilo que nós imaginamos, diz assim a palavra de Deus. E aqui nesse contexto que nós estamos tratando de Romanos e essa história de Gênesis, de Abraão e Isaac, olhe bem, além de Deus colocar o cordeiro ali pronto para que o menino não fosse morto, Deus dá a condição de mostrar que Abraão realmente era fiel a ele e dá o entendimento a Abraão de colocar aquele nome Deus proverá naquele monte. Eu gostaria que você pensasse comigo agora quando você apresentou um sacrifício vivo que é o seu culto, o que o Senhor tem provido na sua vida? O que o Senhor tem feito na sua vida? Porque aqui me leva um pouquinho antes de Romanos, ali no verso 11, versículos 34 e 35, fala sobre a mente de Deus, a bondade de Deus e a pergunta é se realmente nós podemos comparar a nossa inteligência. Eu quero ler com você, o verso 34 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Aí o 36 finaliza falando sobre o louvor a Deus, dizendo assim, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O verso 11 termina adorando a Deus. Ele faz uma comparação dizendo assim, olha, como se o apóstolo Paulo estava dizendo, a nossa mente não entende a profundidade da riqueza de Deus e o conhecimento que ele tem. Nós somos limitados, Deus não. nós somos, só conseguimos estar no lugar, Deus não, ele é unipresente. Deus pode de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então, entender isso já é começar um culto racional. Eu preciso entender o meu lugar e o meu papel para que então eu possa glorificar a Deus. se nós não entendermos esse texto de Romanos, nós vamos começar a entender que os sacrifícios, e isso eu tenho ouvido muito no decorrer da vida cristã, achamos que o jejum é um sacrifício, achamos que vir à igreja é um sacrifício, achamos que orar é um sacrifício, e muitas pessoas tratam coisas que deveriam ser tranquilas e serem coisas que trazem alegria de se fazer ou de ser chamado como um peso, e acho isso como sacrifício. Eu quero que você olhe para a cruz e veja que o sacrifício total está lá e foi feito. E eu e você compartilhamos disso. A nossa nova vida significa que as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas verdades caem abaixo quando vemos a cruz do Senhor. Quando voltamos ao início, nós entendemos realmente o que é sacrifício. Então eu e você agora entregamos a nossa vida ao Senhor como sacrifício vivo, significa que eu reconheço quem Cristo é na minha vida ao ponto de me sacrificar, entre aspas, em abandonar os meus desejos, as minhas vontades e as minhas verdades para fazer aquilo que a Palavra de Deus me ensina. Abraão estava abandonando o seu querer e a sua vontade nesse texto que nós lemos lá em Gênesis, dizendo assim, por mais que Isaac seja a minha esperança e a minha promessa que o Senhor me deu, se ele me pedir a promessa que ele me deu, eu vou entregar porque o maior sacrifício é o meu coração e não as minhas vontades. Eu preciso ter um coração íntegro diante do Senhor para que então esse culto racional que está dizendo aqui que apresentar o meu sacrifício vivo seja aceitável diante do Senhor. Nós muitas vezes temos cultuado a Deus como o nosso bem-querer, como o nosso com tudo que nós temos como regalias e queremos ter regalias com os nossos próprios pensamentos, com as nossas vontades. Eu semana passada, se não me engano, conversava com algumas pessoas e uma delas o depoimento foi a minha oração sempre foi dando ordem a Deus naquilo que eu queria, as minhas vontades. Cultuar a Deus não tem nada a ver com a minha vontade, mas sim com a vontade dele. Nós já vamos ver o verso 2, lemos apenas o verso 1, compartilhamos alguns textos, mas um que eu quero compartilhar com você é referente a isso que nós lemos ali em Romanos 11, 34, da pergunta, pois quem conheceu a mente do Senhor? Lá em 1 Coríntios 2, versículo 16, vai dizer assim também, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa ser transformado. E aí que nós vamos entrar no segundo versículo que se fala sobre transformação. Uma transformação, ela precisa ser diária e constante. Eu vou repetir de novo, uma transformação precisa ser diária e constante. Se nós não temos uma transformação, nós não conseguimos mudar de vida. E se nós não é diária, e não só diária, porque você pode mudar um pouquinho a cada dia, mas se durante o dia você constantemente entender a mudança, você vai chegar no final daquele dia e vai ver que o teu culto diante de Deus te mostrou verdades que você não conhecia de você mesmo. Eu entendo que o Espírito Santo nos leva o nosso próprio conhecimento e nos desnuda diante da presença de Deus e nós vemos quem nós somos. E não existe uma comparação mais do outro. Entenda bem, religião, sacrifício, transformação, não cabe no mesmo parâmetro, porque a religião ela sempre quer apontar para o outro. E aqui o culto racional é dizer assim, a minha racionalidade entende que eu sou pecador diante de Deus e a sua misericórdia como diz o texto é ela que me leva a viver um sacrifício vivo diante de Deus. Porque sacrifício vivo significa se apresentar diante de Deus, pecador, humilhado na presença de Deus e é ele que restaura durante o culto. O culto para mim, além de ser um ajuntamento que hoje nós não podemos ter, culto o que eu entendo aqui nesse texto é cultuar a Deus é tudo que eu tenho mesmo que não seja um nada. Eu apresento a ele e ele me restaura naquilo que ele quer restaurar. Ele me transforma naquilo que ele quer me transformar. Ou seja, existe uma canção que eu acho maravilhosa que diz assim que até o desejo de adorar vem de Deus. Nós não temos nada. É a transformação da nossa vida, do nosso querer, das nossas vontades é o Espírito Santo que faz através da Palavra de Deus. Diz que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis e leva a Deus as nossas orações que nós não sabemos pedir. Aí começa uma transformação. Mas primeiro houve uma humilhação, uma entrega. O culto racional é uma entrega diante de Deus daquilo que nós não temos e não somos mas naquilo que o Senhor quer transformar a nossa vida. A Palavra de Deus sempre fala de transformação. e esse texto verso 2 eu quero ler junto com você e diz assim E não vivam conforme os padrões desse mundo. E quando fala de padrões do mundo eu quero parar um pouquinho aqui para explicar. Padrões do mundo significa que existe um padrão. E biblicamente esse padrão qual é o padrão do mundo? Em 1 João capítulo 2 versículo 15 ao 17 vai dizer assim Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vou repetir o texto 1 João capítulo 2 versículo 15 ao 17 então significa que o padrão do mundo existe um padrão que nós precisamos ir contra essa maré contra esses pensamentos Jesus diz que se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será luminoso mas se os nossos olhos forem maus todo o nosso corpo estará em trevas e com densas trevas serão. Se nós olharmos para esse contexto onde fala padrões de mundo significa que nós já temos uma cobiça carnal e temos uma cobiça dos olhos e também queremos ostentar as coisas. Entendo bem lugar de sacrifício e transformação não é lugar de ostentação e nem de cobiça é um lugar de rendição. Todo culto que nós tratamos como culto se não for religioso se não for ele uma liturgia religiosa ele já está levando a Deus. Agora se nós fazemos por costume se nós acostumamos a cultuar a Deus como nosso próprio pensamento já não estamos entregando a Deus um culto racional mas estamos entregando as nossas sobras nós temos um grande problema de nos concentrarmos totalmente a Deus até em oração nós como comentei aqui de alguns testemunhos é menos tempo que a gente para para pensar você está pedindo para você e você não deveria pedir para você você deveria agradecer a Deus a palavra de Deus diz que nós devemos agradecer a Deus em todas as coisas esse texto aqui de Romanos 36 diz assim porque dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja agora para todos sempre amém se eu não glorificar a Deus no meu sacrifício eu não vou entender o que é a transformação entenda bem se não há humilhação existe um livro maravilhoso é um pouquinho difícil de ler mas fala sobre a inteligência humilhada ele mostra que todo homem é humilhado diante de Deus porque nós somos pecadores e se nós não entendemos esse conceito que nós somos pecadores que viemos de Adão e que essa transformação essa restauração vem através de Cristo nós ainda continuamos apresentando qualquer culto a um Deus menos conhecido que nós idealizamos Deus de uma forma mas o que menos estamos fazendo é louvar e apresentar um culto a Deus entender a transformação é não se conformar a palavra de Deus ali em Romanos capítulo 2 diz assim e não vivam conforme os padrões desse mundo falamos sobre os padrões mas deixem que Deus os transforme a palavra conformar-se significa pressão externa para fora e transformar significa de dentro para fora se conformar com as coisas com os padrões do mundo é deixar que isso me corrompa ao meu interior Jesus fala assim olha não é o que entra pela boca que contamina o homem mas aquilo que sai dentro dele a transformação divina sempre é de dentro para fora a corrupção dos olhos são de fora para dentro por isso que Jesus quando eu citei aqui diz que se os nossos olhos forem maus ou seja se a cobiça dos nossos olhos começarem a querer coisas que não são nossas existe uma corrupção interior e aí nós paramos de adorar a Deus e começamos a adorar nós mesmos ou as nossas vontades a transformação que está dizendo assim e transformar pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente transformação de mente e de entendimento está falando de dentro para fora está falando de algo transcendental que muda o nosso ser a nossa carnalidade para algo totalmente espiritual e é onde Deus quer trabalhar em nós a palavra de Deus diz assim seres santos como eu sou santo e essa transformação de santidade ou santificação a palavra de Deus também diz assim que sem santificação ninguém virá a Deus está falando olha vocês precisam olhar esse mundo e não se conformar com ele não se conforme com as coisas que vocês estão vendo mas transforme a sua mente mas primeiro eu falo de sacrifício como que eu posso ter uma transformação sem apresentar um culto racional não existe eu simplesmente ler alguns livros alguns textos e achar que isso vai me transformar eu preciso entender que o Senhor é que vai trabalhar no meu ser através do culto através da adoração ele começa uma transformação no meu ser agora a palavra transformação significa metamorfose ou metanoia mudança de mente mudança de ser eu não sei você deve ter notado em algum momento da sua vida a borboleta ela é uma lagarta que existe uma metamorfose e que ela vira de lagarta vira uma linda borboleta nós precisamos voltar a esse processo sempre se nós não entendemos esse processo eu quero compartilhar mais um texto aqui com você em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 diz assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito Santo em outras traduções assim nós vamos sendo transformados de glória em glória ser transformados de glória em glória significa que em algum momento eu eu saio de lagarta e viro borboleta mas eu volto de novo pra mim eu não gostaria de pular aqui mas só pra gente entender melhor olhar pra cruz é voltar a ver o que realmente é sacrifício quando eu olho pra cruz eu vejo que eu não sou capaz de viver o que Jesus viveu eu não sou capaz de entregar ao Pai o que Jesus entregou eu não sou capaz de perdoar como Jesus perdoou na minha carnalidade mas através do sacrifício de Jesus agora apresento o meu sacrifício dizendo Senhor eu não sou nada sem a cruz mas através da cruz eu sou transformado e começo a olhar num outro parâmetro eu agora consigo perdoar porque através do teu Espírito Santo me transformando me leva a ser igual a Cristo me leva a entender o que Cristo viveu e eu começo ter empatia com o outro porque eu olhei pra mim e quando eu sou transformado pela glória do Senhor eu me sinto totalmente constrangido eu sei que você já deve ter se constrangido muito com Deus primeiro olhe bem Deus escolheu nos amar que apresentou um sacrifício vivo que morreu por nós agora a palavra de Deus está dizendo assim vocês não precisam mais morrer em cruz eu estou dando vida e vida com abundância para vocês mas existe uma condição e Deus está dizendo assim eu simplesmente quero que você reconheça quem eu sou na sua vida eu quero que você reconheça quem Cristo é na sua vida não precisa mais morrer mas morra o seu interior morra os seus pensamentos morra as suas vontades o ser corpo alma e espírito precisam estar vivo como eu disse aqui a glória de Deus está em nós através do Espírito Santo como nós vivo mas vida significa ser transformado é não me conformar com esse mundo mas ser transformado pela glória de Deus hoje é domingo e você os teus olhos contemplaram várias coisas a tua mente passou por de vários versos processos mas aonde estava a glória de Deus aí se nós não pararmos tudo que nós estamos fazendo como um Abraão quando é chamado por Deus ouça bem o que eu vou dizer quando o Abraão é chamado ele ouve a Deus e fala assim eis-me aqui quanto tempo nós temos parado para ouvir a voz de Deus porque não é assim Abraão está fazendo qualquer coisa e Deus fala com ele ele está atento a voz de Deus que mais importa de qualquer outras vozes do mundo não me conformar com as coisas do mundo significa que as vozes exteriores não são importantes para mim eu preciso estar informado eu preciso ver as coisas que estão acontecendo à minha volta como Jesus via e construía parábolas para ensinar o povo mas o que mais ele ouvia é a voz de Deus nós temos um grande problema de cultuarmos a Deus o tempo todo ou de orarmos sem cessar ou de estarmos atentos como a palavra de Deus diz estejam atentos inimigo das vossas almas está rugindo como um leão ele pensa que é leão e quer estar buscando tragar a quem ele dê a liberdade nós precisamos estar cultuando a Deus o tempo todo a nossa mente tem que ser como a mente de Cristo como lemos aqui em 1 Coríntios em Colossenses diz assim mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Colossenses 3,2 fala de renovação da mente renovação da mente significa chave para a transformação renovar a minha mente é uma chave de transformação eu preciso renovar os meus pensamentos eu preciso renovar a minha vida a vida tua e minha começa no pensamento começa na atitude a atitude é tomada depois que você pensou em Tiago diz que nós a cobiça dos nossos olhos antes de nós pecarmos ela vem na nossa mente depois desse coração e do coração da luz ao pecado e o pecado gera a morte se nós transformarmos agora a palavra de Deus vem na nossa mente da luz ao nosso ser desce o nosso coração e traz vida eterna isso é só o Espírito Santo que pode fazer por nós e isso não é um dom nosso isso é graça de Deus em nós agora entenda bem ao ponto de Deus querer tanto se relacionar comigo com você sendo ainda pecadores pense bem comigo nós não somos merecedores de nada eu não sou merecedor de estar pregando a palavra talvez eu não seja o melhor expositor da palavra de Deus mas Deus nos dá essa condição de entendermos a sua palavra de começarmos a viver eu digo pra você que eu posso até falar aqui muitas coisas mas eu prefiro mais vivê-la porque eu entendo que isso é vida em mim e isso é um testemunho como nós falamos até essa semana na terça-feira eu prego com a minha vida com a minha transformação e isso não é glória minha isso é glória de Deus porque eu não conseguia eu não consigo viver o culto que eu quero apresentar note bem na história o culto que o homem quer apresentar é o culto daquilo que ele vê daquilo que ele quer pra si enquanto um homem de Deus sobe pra escrever as tábuas da lei o povo já está adorando outros deuses assim somos eu e você se nós não cuidarmos e não apresentarmos o nosso sacrifício não transformarmos a nossa mente quanto menos nós esperamos nós estamos apresentando culto a outros deuses nós temos uma fé mas ela precisa ser fé perseverante em Deus porque existem várias outras crenças que não levam a Deus que não levam a transformação e tudo que não leva a transformação não venham me dizer que é de Deus porque o ser precisa ser transformado pela glória de Deus o texto está dizendo assim vivendo de glória em glória na presença de Deus a vontade de Deus é mesmo que discernir a voz de Deus quando nós vemos esse texto que diz assim olha para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus está dizendo assim eu ouço qual é a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus é que você seja transformado e como isso pode acontecer começa num culto racional começa num sacrifício nós queremos achar que a Bíblia também às vezes é um mantra de respostas eu vi muitas pessoas tirando nada contra a caixa de promessas desde que seja usado da maneira correta nada contra a Bíblia desde que seja usado da maneira correta porque ela não é um mantra de respostas onde eu falo assim Deus vai falar comigo e eu abro e às vezes até coincidência você falou assim não a palavra de Deus veio falar comigo eu não quero limitar a Deus a isso mas eu quero entender junto com você que Deus não está naquilo que nós entregamos como sobras isso pra mim é como se fosse tirar uma sorte Deus não age com sorte Deus age como consciência nós somos seres racionais somos diferentes dos animais somos diferentes do mar somos diferentes da natureza Deus nos criou pra nós pensarmos por isso culto racional significa assim Deus quer que a gente ache tudo mas que chegue diante dele e fale assim eu não sei nada é o Senhor que me sustenta é o Senhor que me orienta a minha racionalidade o meu entendimento o meu estudo de nada vale se o Senhor não for presente em mim se não houver transformação diária no meu coração não adianta eu saber diversos livros não adianta eu estudar teologia o ano inteiro como disse Salomão na sua velhice já dizendo assim olha isso é enfado e cansaço isso é vaidade vocês estudam porque vocês querem ser mais inteligente que os outros mas não existe sabedoria nenhuma porque não há transformação enquanto não houver transformação das nossas vidas nós podemos cantar e pregar mas só através do culto racional do sacrifício vivo que sou eu diante de Deus não preciso apresentar para os outros o que eu sou Deus me apresenta a glória dele daquilo que ele está fazendo em mim e isso é maravilhoso em Salmos 40 vai dizer assim não me negues a tua misericórdia Senhor que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam eu quero voltar ao raciocínio terminando aqui esse pensamento sobre sacrifício e transformação quando eu olho para a cruz eu vejo sacrifício quando eu olho para mim eu vejo a desgraça do pecado em mim e eu vejo a graça de Deus transformadora agora no meu ser todas as vezes que você se sente pecador não é para que você seja humilhado no seu pecado é para que você reconheça que só Jesus pode justificar o teu pecado e a tua injustiça aí começou um grande culto racional porque nós reconhecemos quem Deus é reconhecemos que o inimigo eu não quero aqui que você se assuste como vou falar mas para mim Satanás hoje é um fantoche na mão de Deus sempre foi Satanás sempre patrocinou homens de Deus homens de Deus nunca tiveram medo de Satanás ou de diabo e nunca demonizaram tudo porque eles tinham a transformação de Deus no seu coração nós as vezes queremos culpar e temos medo daquilo que não devemos temer o Senhor Jesus disse eu venci e vocês podem vencer também só que para vencer precisa haver uma transformação precisa haver um sacrifício como diz uma canção o Davi Sácio diz que o sacrifício sou eu olhe para Isaac e se coloque no lugar dele sabe qual o problema do sacrifício vivo é que ele quer fugir do altar eu e você muitas vezes quando vamos sacrificar a nossa vontade vamos sacrificar o nosso eu queremos fugir do altar mas que possamos ser amarrados e amordaçados até que a glória de Deus venha ser transparecida em nós nada importa mais do que a glória de Deus em nós eu gostaria que você entendesse e eu queria fazer essa pergunta para você nós temos realmente apresentado um sacrifício está havendo uma transformação na igreja do Senhor porque é isso que nós devemos viver viver de glória em glória é apresentar as nossas fraquezas diante do autor e consumador na nossa fé e saber que a restauração da igreja é ele que faz afinal nós só precisamos entender quem somos adornar a noiva do Senhor é mostrar as fragilidades diante do noivo e ele vai deixando a beleza da noiva cada dia melhor é isso que o Senhor vem buscar uma igreja uma noiva sem mácula sem mancha e sem ruga por isso nós precisamos viver em sacrifício vivo e transformação diária que você possa começar por você não olhe para ninguém não olhe para sua esposa não olhe para os seus filhos e a partir de você que Deus transforma é a partir de nós do nosso eu humilhado diante de Deus é que o Senhor pode ter liberdade para trabalhar amém? gostaria que você fechasse seus olhos não vá embora ainda quero fazer mais duas orações depois desse apelo que eu faço hoje é momento de nós nos sacrificarmos a nós mesmos e é momento de nós transformarmos através da palavra de Deus a nossa mente Senhor obrigado por esse momento Senhor onde a tua palavra é viva e eficaz onde me sinto assim como muitos ouvindo essa mensagem se sente humilhado porque não fazemos nada direito mas ainda o Senhor insiste em nós se estamos vivos parece que naturalmente mas a nossa alma clama por realmente estar vivo porque estamos às vezes tateando estamos cegos estamos caminhando para a morte não estamos enxergando mas o culto racional mostra Senhor mostra um abismo que chamou outro abismo um pecado que chamou outro e a luz da tua palavra e a luz ó Senhor Deus da tua voz nos traz segurança a tua palavra nos transforma e a tua voz ó Senhor Deus a tua vontade boa agradável perfeita começa a fazer sentido porque começamos a enxergar que só diante do Senhor nós podemos ter esperança e que possamos assim a Deus entender que somente o Senhor pode transformar a nossa vida ó Senhor essa noite é noite de sacrifício eu espero que após essa live as pessoas não venham só se apoiar na minha oração mas possam viver aquilo que ouviram nessa noite Senhor eu te agradeço Senhor em tudo pela transformação que o Senhor tem feito diariamente em muitos corações que nós não conseguimos enxergar mas que a tua glória está sendo resplandecida ó Senhor e que nós vemos que a tua igreja está vivendo de glória em glória o mais que há passos lentos ainda o Senhor sabe de todas as coisas e provê todas as coisas por isso nós te agradecemos em nome de Jesus amém amém eu quero eu quero antes de fazer as duas orações finais trazer mais uma boa notícia temos falado muito sobre a oração pela pastora Célia já fazem alguns dias que ela está em casa está bem conversei com ela via whatsapp por mensagem pude ter o prazer de ouvir a sua voz novamente está um pouco debilitada ainda se recuperando da sua saúde e aqui eu também faço um apelo ela vai passar mais alguns 20 dias se não me engano resguardada para que então seja restabelecida totalmente a sua saúde mas eu queria agradecer você que se uniu a nós com a Igreja de Santa Felicidade com a Igreja de Cristo nesse propósito e temos um testemunho a alegria de poder ouvir dela que ela tem coisas a contar sobre o que ela viveu e eu sei que breve nós teremos um grande testemunho já temos esse testemunho mas ouviremos da boca dela o que Deus falou com ela nesse momento que passou então eu queria agradecer a você pelas suas orações agradecer a Igreja de Santa Felicidade pelo carinho que tem por essa mulher de Deus e dizer pra você a oração do justo pode muito seus efeitos como foi dito aqui em várias vezes em nós está fazer a nossa parte orar e crer e no Senhor está o efetuar então eu gostaria de agradecer mais uma vez amém e eu quero orar agora por você a gente não teve o costume aqui de colocar a conta da Igreja mas eu sei que os meninos vão editar esse vídeo e vão estar colocando a conta da Igreja para que você possa compartilhar das suas finanças conosco também há muitas pessoas que têm se mantido fiel e aqui eu quero sempre abrir o meu coração como tenho feito aqui em Santa Felicidade não existe esconder nada aqui nós somos totalmente claros com o que falamos nós estamos baseados na Palavra de Deus e pouco importa aqueles que são contra aquilo que nós fazemos aqui o que importa é que a glória de Deus está sendo manifestada e tem pessoas que são fiéis com as suas finanças e vão continuar sendo fiéis mesmo que outras pessoas sejam contra isso e se isso é um pensamento teu eu gostaria que você guardasse para você até que Deus transforme o seu coração porque muitas vezes nós estávamos errados no que pensamos e a Palavra de Deus é que nos destruiu e nos moldou então eu sei que há muitas vozes hoje acontecendo no mundo inteiro onde as pessoas estão agora podendo comentar sem serem vistas e por isso criam vozes e como eu disse aqui a única voz que importa para nós como igreja é a voz do Senhor e ela nos ensina a ser fiel em todo momento então eu queria orar por você que é dizimista e ofertante da Casa do Senhor e tem mantido isso com alegria e tem sido abençoado você e a tua casa vamos agradecer a Deus Senhor obrigado Pai por esses homens e mulheres e até crianças ó Senhor que tem feito isso com alegria Senhor tem entregado com alegria tem um cuidado enorme Senhor e também de apresentar durante o culto racional a sua oferta a sua oferta humanitária Senhor aquilo que tem vindo nas suas mãos ela tem separado e tem entregue ao Senhor e não fazem isso por pesar não fazem isso por constrangimento mas fazem isso por agradecimento e se nós perguntarmos ó Senhor Deus se faltou alguma coisa com certeza vão dizer nada tem faltado porque o Senhor é que supre todas as nossas necessidades não estamos apoiados ó Senhor a ideologia mas estamos apoiados na tua palavra e ela nos senta orienta e ó Senhor Deus e transforma as nossas vidas por isso eu te agradeço por cada mantenedor dessa casa de oração por cada mantenedor ó Senhor Deus desse projeto que é o reino de Deus e nós abençoamos ó Senhor hoje nós vamos mandar essas ofertas que entrarem para as missões e eu te agradeço ó Senhor Deus porque há muitas pessoas separando uma oferta alçada para esse momento onde nós não sabemos para onde vai ó Senhor essa oferta mas sabemos que ela está patrocinando a tua glória Senhor a pessoas que estão em outros países em outros lugares ou até mesmo aqui no Brasil que estão sendo abençoados por essa oferta ó Senhor essa oferta não fica aqui nessa casa mas é distribuída assim Deus a essas pessoas por isso nós te agradecemos em tudo em nome de Jesus amém e amém eu peço a você que fique ligado durante essa semana que vai entrar hoje é domingo primeiro dia da semana mas provavelmente alguns quadros vão mudar e provavelmente nós poderemos voltar aos cultos presenciais por isso eu peço a você para que fique atento às informações que nós vamos estar passando durante a semana não perca nada esteja conectado nós estamos criando outras plataformas para que você seja abençoado também durante a semana eu espero que você aproveite essa semana junto com a sua família junto com a sua casa e essa oração que eu quero fazer junto com você e com a sua família se reúna agora eu vou te dar cinco segundos para você se reunir com a sua família enquanto eu falo aqui e eu gostaria de abençoar e que você pai que tem o seu filho a sua esposa aí colocasse a mão sobre a cabeça deles e como sacerdote da casa pudesse abençoá-los e você mãe que de repente está sozinha está com o seu filho pudesse abençoar a vida do seu filho e também receber a oração do seu filho e você geralmente hoje há muitos netos com os avós você tem muito a aprender com os mais velhos e também ser abençoado por eles então quero fazer esse momento de oração familiar e já termino com a benção postólica Senhor aqui está uma família biológica reunida agora o sacerdote orando pela sua esposa pelos filhos assim também como a sua esposa orando pelo seu marido e pelos seus filhos e também meu pai talvez esteja avó ou avô ou bisavô junto Senhor o Senhor é um Deus de família tanto é a família que construiu uma família biológica na qual está pai, mãe e filhos mas também existe uma família espiritual onde o Senhor é o nosso pai ah Senhor nós somos os teus filhos e por isso Senhor sabemos que a tua benção está sobre a família biológica e sobre a família espiritual ah Senhor abençoa cada pai cada mãe de família cada filha cada avô cada avó Senhor dá entendimento que eles juntos ó Senhor Deus possam mostrar a transformação do seu coração uns para os outros contando das maravilhas que o Senhor tem feito Senhor por isso nós sabemos que a tua benção está sobre a casa daqueles que temem o busco Senhor e ó Senhor Deus dá sabedoria aos teus filhos para que possam conduzir a sua família da melhor forma possível em nome do teu filho amado que o grande amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a mais doce comunhão do Espírito Santo seja derramada hoje e para todos sempre Deus abençoe vocês tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus